Já falei, não importa mais, o passado é o passado, minha vez, eu mesmo resolvo isso Calice, eu não me importo Não brinque comigo, como e porque me trouxe até aqui, feiticeiro anão Desfaça o seu feitiço ou eu quebrarei todos os seus ossos Sombria Agora ficou foda Colisão dia 8 de janeiro Tamo junto Já falei, não importa mais O passado é o passado Minha vez Eu mesmo resolvo isso Cala-se Eu não me importo Não brinque comigo Como e porque me trouxe até aqui Feiticeiro anão Desfaça o seu feitiço Ou eu quebrarei todos os seus ossos Agora ficou foda Colisão dia 8 de janeiro Tamo junto